Pessoal, hoje 26 de maio, estamos aqui na frente do Hospital Trisidela do Vale. Aqui estamos inaugurando um só túnel de desinfecção, certo? Esse túnel trabalha com quaternário de amônia, certo? A pessoa entra automaticamente, ele dispara, né? E faz toda a higienização da pessoa para entrar no hospital. Então é mais uma maneira da gente estar combatendo o coronavírus aqui em Trisidela do Vale. Esse túnel a gente confeccionou ele aqui em Trisidela do Vale, certo? Onde nós temos aqui o Silvio e o nosso amigo também que é eletricista aqui. Eu mandei ele ir até a cidade onde tinha, compramos todos os equipamentos do túnel e fizemos essa montagem aqui. Aqui nós temos o nosso eletricista, que foi obra dele aqui, a parte de comando e a parte estrutural com a montagem do Silvio. Então todo mundo que entrar agora no hospital será desinfectado. É isso aí, Trisidela não para ao combate ao coronavírus.